Desde o retorno da Bahia, já no domingo a gente já trabalhou muito bem. A ideia é sempre a gente conseguir aproveitar ao máximo, não só as sessões, mas cada exercício que a gente consegue inserir conceitos e procurar estimular comportamentos, que isso seja muito bem aproveitado, muito bem pensado, planejado, para que a gente possa executar bem, falo para os jogadores, porque as ferramentas que a gente procura dar ou trazer para que eles possam ter mais alternativas no jogar, no momento ofensivo, defensivo e etc. Então foram muito bem aproveitados, um elenco bem formado, um elenco de jogadores que estão trabalhando muito, nível competitivo elevado, então a qualidade é muito boa, o talento dos jogadores é muito bom e o nível de esforço também. Então essa é uma combinação de sucesso e a gente espera que isso, dia após dia, treino após treino, a gente possa, nesses intervalos curtos entre jogos, mas que a gente possa ter sabedoria e ir dentro desse esforço para que a gente possa ir evoluindo, ir construindo e evoluindo. Vamos enfrentar não só uma camisa enorme, como um time que vem muito bem na competição, invicto, com, se não me engano, a melhor defesa da Série B, com destaques individuais também, bem treinado pelo Mauricinho, agora o Mauricinho tendo um pouco mais de tempo também para colocar suas ideias. Só que um jogo dentro de casa, um jogo de futebol, um jogo que a gente vê como uma oportunidade muito grande para nós darmos mais um passo. Vamos lutar, vamos competir, vamos jogar, vamos marcar, vamos fazer o nosso máximo dentro dos noventa e tantos minutos para encarar o Vasco. Então a gente sabe que nós temos condições de fazer um grande jogo e as coisas se resolvem ali dentro do campo, independente de tradição e de história, a coisa precisa ser colocada em prática. Então eu tenho certeza que nós vamos com uma equipe que tem personalidade, demonstrou isso no jogo contra o Bahia. E tenho certeza que independente de resultado, porque isso é incontrolável, mas que nós vamos ter uma postura condizente com um time que quer ganhar, que respeita, mas que quer ganhar e que tem objetivos grandes nessa competição. É uma responsabilidade que eu gostaria de compartilhar com eles, porque a campanha do Novo Horizonte continua fora de casa é uma boa campanha e dentro de casa a gente não tem pontuado bem. Então, eu queria, inclusive, nos provocar para que a gente possa ser um mandante forte. É importante para que nessa competição a gente suceda, a gente some pontos dentro de casa. A gente precisa ter um percentual alto de aproveitamento nos jogos dentro de casa. Então, isso não vem acontecendo até aqui. Então, que seja um novo tempo agora para nós aproveitarmos bem e a gente precisa do torcedor. Então, que o torcedor tenha paciência para que a gente possa, os jogadores possam ter tranquilidade para fazer um bom jogo, tomarem boas decisões e se sentirem abraçados. É muito importante, como eu já falei, se eu não me engano, na minha primeira entrevista aqui, que é um clube que pede essa profundidade em relação ao relacionamento, em relação a esses laços, é uma cidade pequena e a gente pode fazer. Está muito, a gente encontra sempre as pessoas na rua, a gente está o tempo todo próximo. Então, sentir esse calor, sentir esse apoio é fundamental para que a gente possa ter forças. Como eu falei, os intervalos curtos, jogadores em alguns momentos um pouco desgastados, as dificuldades que os próprios adversários impõem. Então, que dentro de casa a gente possa se sentir bem, possa se sentir em casa, possa se sentir apoiado, que seja um fator motivacional importante e que nos impulsione a somar pontos. Tchau. 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 Obrigado.